A história começa com um grupo de aventureiros que estão de pé contra um dragão Rank S mortal da floresta. A criatura sopra fogo, causando uma destruição massiva na área e os aventureiros são forçados a correr. Em outro lugar no campo, nós conhecemos um jovem fazendeiro chamado Alwaine. Ele cuida do seu plantio e fica feliz com tudo crescendo bem. Ele colhe algumas safras e se prepara para ir aos mercados. Ele recebe um alerta da sua janela de status e vê que as habilidades de agricultor dele aumentaram, alcançando o nível 10. Seu amigo pescador chamado Testa se junta a ele e fica impressionado com a conquista dele. Testa está até mesmo um pouco com inveja que Alw tem até mesmo o nível 10 na habilidade de pesca, quando ele que deveria ser o homem pescador. Tendo pado todas as habilidades de agricultor dele, Alw de repente ganha uma opção especial de integrar e melhorar todas as suas habilidades. Ele aceita e ganha o título de amante da natureza. Alw fica confuso sobre o que isso significa, mas Testa vê que de repente ele tem 65 mil pontos de status, com mais de 73 mil pontos de ataque e 45 mil de defesa. Eles estão chocados, mas Alw lembra que ele precisa chegar ao mercado. Ele parte para a capital da família real, para vender suas safras. Ao longo do caminho, ele vê um dragão atacando os aventureiros. Eles não são páreos e partem para se retirar. Alw decide ajudar e arremessa uma cenoura, esperando distrair o dragão. Mas ele acerta a cenoura e o dragão explode com apenas um golpe. Os aventureiros ficam chocados, confusos com o que aconteceu. E Alw agora também está surpreso com a nova força dele. Ele rapidamente volta para o seu trajeto e os aventureiros apenas veem o rastro dele. Alw chega na capital da família real, mas enquanto ele está no portão, há uma garota que foi sequestrada. O homem encapuzado passa empurrando, mas Alw pula e salva a garota. O homem encapuzado ataca Alw com uma faca, mas ele facilmente desarma e derrota o cara. O homem é preso e a garota agradece ele por ter salvado ela. Eles escutam o sino e Alw se apressa, sem querer se atrasar. A garota pergunta o nome dele, mas Alw só sai rapidamente. Ele chega no mercado e entrega suas safras. Enquanto ele vai sair da cidade, ele é impedido pelos guardas. Alw pensa que ele pode estar em problema, mas a garota que ele salvou aparece. E se apresenta como Files, a princesa da capital. Alw fica nervoso conversando com a princesa, mas ela ordena ele apenas tratar ela casualmente. Ela pergunta se ele estaria disposto a servir a família real. E ele diz, com certeza não, mas apenas na mente dele. Ao invés disso, ele cuidadosamente tenta recusar, dizendo que ele não pode lidar com a responsabilidade. Ele tenta sair, mas Files pega ele. Ela diz a ele que eles vão pagar bem pra Alw, mas Alw responde que só tá interessado em ser um fazendeiro. Escutando isso, Files oferece pra ele um campo gigante perto da capital, com uma área maior que 33 mil metros quadrados. Alw pergunta porque ela tá disposta a ir tão longe só pra recrutar ele. Ela diz que é porque ele foi capaz de derrotar com facilidade o homem capuzado que tinha 500 de força. Alw pergunta qual é a média de força e Files explica que uma pessoa mediana tem a força em 50 e aventureiros em 130. Cavaleiros tão em 600 e o herói lendário tem mil. Files pede pra ver o status dele, mas Alw sabe que ele não pode mostrar pra ela. Os aventureiros retornam e reportam que o dragão floresta foi derrotado. No entanto, eles não sabem quem derrotou, apenas que era uma carruagem. Escutando o relatório, Files suspeita que foi Alw, mas quando eles estavam distraídos, Alw rapidamente sai. Apesar disso, Files permanece determinada a recrutar ele. De repente, um guarda diz a Files que ela foi chamada pra retornar ao palácio. Há um relatório que uma nuvem de monstros estão se aproximando da capital. Todos os tipos de monstros, como orcs, dragões e golems, estão vindo da zona do inferno. O que choca o rei, porque o líder da zona do inferno, o rei demônio, foi morto pelo herói. E eles fizeram um pacto de paz com os demônios. Nós conhecemos o oficial Cecil. Ele sugere que nem todos os demônios estão felizes com o pacto de paz. Especialmente o primeiro general do rei demônio, Romeu Vanded. Ele suspeita que eles descobriram que o herói morreu. E agora querem vingança pela morte do rei demônio. Ele aconselha o rei a sair da capital pela própria segurança dele. O rei não quer abandonar seu povo, mas todos os soldados dele imploram pra ele sobreviver. Hau finalmente chega em casa, acidentalmente destruindo a porta dele com sua nova força. Ele tá exausto do seu dia, e Testa de repente chega batendo na porta dele. Testa diz que eles precisam evacuar, porque um exército de monstros está próximo. Hau de repente pensa nos plantios dele e se apressa pro seu campo. Ele fica aliviado de ver que eles estão bem. O exército de monstros tá passando por ali, e Hau percebe que eles estão indo direto pra capital. Ele não quer se envolver, porque ele é só um fazendeiro. Mas então ele percebe que se a capital cair, ele não terá nenhum lugar pra vender suas safras. Enquanto isso, o rei e a princesa escaparam da capital, mas eles chegam num lugar sem saída. O rei de repente é atacado por uma explosão de energia. Cecil se transforma e revela que ele na verdade é o demônio general, Romeu. Ele esteve enganando eles desde o começo. Ele revela o plano dele de posar como rei usando a magia de transformação dele, e comandar o reino sem as pessoas saber. Mas primeiro ele deve matar o rei. Ele ataca com sua magia negra, mas o rei cria uma barreira. A barreira começa a quebrar enquanto o rei luta pra manter ela. Fales ajuda a reforçar a barreira, mas Romeu solta um segundo ataque. A barreira quebra e o rei não consegue mais mantê-la. Sozinha, Fales não consegue defender o ataque, e o resto da barreira é destruída. Romeu vai finalizá-los com sua habilidade da escuridão, mas Hau de repente aparece e impede o ataque. Ele usa sua habilidade de arar e estilhaça o chão, perturbando um exército de monstros. Romeu tá curioso sobre quem ele é, mas Hau apenas diz que ele é um fazendeiro comum. Romeu pula por trás dele, mas Hau é capaz de segurar a lâmina e jogar ele pra longe. Romeu tá impressionado e decide ir com tudo. Ele absorve o poder dos monstros próximos e se transforma na verdadeira forma dele. Olhando no status, Fales vê que ele é nível 78, com mais de 5 mil de força. Ela diz pra Hau fugir. Romeu libera seu poder e carrega ele no Hau, mas Hau segura ele com seu próprio soco, e Romeu é derrotado. Os monstros ficam chocados com apenas um soco e todos eles rapidamente fogem. Eles retornam para o palácio e o rei agradece ele por derrotar Romeu e salvar a vida deles, mas Hau apenas diz que ele fez isso porque ele queria proteger seus plantios. O rei pede pra ele servir o país, mas Hau recusa dizendo que ele apenas quer ser um fazendeiro. O rei oferece torná-lo um comandante ou qualquer título que ele desejar, mas Hau permanece querendo ser apenas um fazendeiro. Como recompensa, Fales decide dar pra Hau 33 mil metros quadrados de campo, próximo ao reino, mas apenas sob a condição de que ele se registre como um aventureiro, então ele pode ocasionalmente ajudar o reino. Hau concorda com esse acordo, mas quando ele vai checar o campo, ele descobre que é um terreno baldio completo, percebendo que ele foi enganado por Fales. No dia seguinte, Hau explora a capital com Fales e ele fica maravilhado com todas as comidas diferentes. Hau pergunta pra ela como ela pode apenas andar por aí ao redor da capital, mas ela diz que ela tem uma empregada atriz como substituta no palácio e ela usa um grampo mágico de cabelo que impede as pessoas de reconhecerem ela. Fales leva Hau pra Guilda dos Aventureiros e eles são imediatamente cumprimentados pelo mestre da guilda, que ouviu os rumores sobre a força de Hau. Ele leva Hau pra mesa de recepção, onde eles conhecem a secretária chamada Ellen. De repente, o estômago de Hau ronca alto, então primeiro eles dão comida pra ele. Ellen faz pra ele uma deliciosa torta e eles continuam com a entrevista. Ela pergunta por que Hau quer se tornar um aventureiro, mas Hau explica que ele só tá se registrando por causa do acordo dele com Fales. De repente, os aventureiros do dia anterior aparecem, agradecendo ele por derrotar o dragão Rank S. Todo mundo na guilda tá maravilhado e Hau fica constrangido. Os aventureiros se apresentam como Jake, Luke e Lamia. Eles desejam sorte pra ele e diz que eles deveriam caçar juntos. Hau lamenta enquanto ele imagina sendo arrastado pra longe da fazenda dele. Ele menciona pra Ellen que ele quer tentar fazer uma missão, mas ela explica que aventureiros são ranqueados como o Rank F até o Rank S duplo. E porque ele é um novo aventureiro, ele só pode pegar missões fáceis pra começar. Ela sugere começar com uma missão de coletar 10 orbs da Floresta Green. Ellen diz que ele deveria pegar algum equipamento porque talvez possa ter monstros, mas Hau diz que ele é muito pobre pra comprar algum equipamento. Escutando isso, Ellen dá sua velha capa pra ele, melhorada com magia de defesa. Hau fica relutante em aceitar, mas Ellen insiste e ajuda ele a vestir. Ellen fica encantada vendo ele na capa, já que ele parece lembrar ela de um certo alguém. Ela deseja pra ele sorte, mas tudo que Hau pode pensar é sobre a sua vida na fazenda. Hau parte pra floresta e coleta os orbs. Enquanto ele tá coletando, ele se depara com uma escama preta peculiar. Ele pensa que monstro poderia ter soltado aquilo, mas de repente é abordado por uma orc fêmea. Ela pula nele querendo dar cria com ele. Mas Jake aparece e salva ele. O orc é derrotado e Hau agradece ele pela ajuda. Ele pergunta se eles sabem mais sobre a balança preta. Jake escutou rumores sobre o dragão preto, mas não acredita nisso. Porque os dragões pretos residem nas terras altas e não na floresta. Lania sugere que ele pode vender o objeto por uma quantia decente de dinheiro. De repente há uma aura imensa que domina eles. Eles ficam congelados de medo quando o dragão preto emerge. O dragão tá coberto em escuridão e anda bem atrás deles. Hau tá aterrorizado, mas consegue dar uma olhada no status do dragão. E fica chocado com o status do monstro. Há uma garota que tá correndo, mas é pega e Ellen acorda do pesadelo dela. No dia seguinte, a mãe dela percebe que ela não parece muito bem. Ellen diz que ela tá experimentando perda de memória. Incapaz de se lembrar o que ela fez depois do trabalho no dia anterior, A mãe dela sugere que ela tá trabalhando demais e devia tirar um tempo livre. Hau retorna pra Gilda e tem um relatório urgente. Eles se encontram com o mestre da Gilda e reportam o encontro deles com o dragão preto. De acordo com Hau, ele tem 230 mil de força. Julgando pela aparência, eles suspeitam que o dragão maligno seja Boros. Eles estão chocados de ouvir isso, especialmente Ellen. Hau mostra a escama que ele achou e Ellen fica horrorizada vendo. Ela tem uma lembrança do irmão dela correndo e sendo morto pelo dragão. É demais pra ela e ela desmaia. Hau espera, preocupado com Ellen, mas a mãe dela diz pra ele que ela vai ficar bem. Ela reconhece a capa que Hau tá usando e que, na verdade, ela era da mãe adotiva de Ellen. 15 anos atrás, ela encontrou Ellen próximo ao lago com uma capa. Ela se lembrava do nome dela, mas perdeu todas as outras memórias. Ela suspeita que Ellen talvez tenha uma conexão com a Boros. Escutando isso, Hau fica determinada a ajudar. Ele parte pra biblioteca pra aprender mais, mas falha em achar qualquer pista. Ele decide olhar nos relatórios de 15 anos atrás, de volta quando Ellen foi achada. No entanto, a bibliotecária diz pra ele que esses relatórios são restritos e ele não tem ranking suficiente pra acessá-los. Hau tenta implorar, mas ela vira a cara pra ele. Fales de repente aparece, surpreendendo a bibliotecária. Ela usa a posição dela como princesa pra ajudar Hau a ganhar acesso aos relatórios. Eles são levados à área restrita e eles checam os relatórios da vila onde Ellen foi encontrada. Hau descobre que há 15 anos atrás, a Vila Nora foi completamente destruída e haviam escamas que também foram achadas lá. No entanto, esse incidente foi encoberto, porque o Dragão Mal deveria estar morto. Mas se de alguma forma tiver sido revivido, significa que o mundo inteiro tá em perigo. No dia seguinte, os dois partem pra Vila Nora pra checar e eles a acham em um estado completo de destruição. Enquanto eles exploram, Hau de repente escuta uma voz. Ele segue a voz e eles chegam num túmulo e um garoto aparece, usando a mesma capa. Fales fica confusa sobre com quem Hau tá conversando, porque ela é incapaz de ver ou escutar ele. Hau percebe que ele é um fantasma e o garoto se apresenta como lei. E galera, você gostaria de uma parte 2 desse anime? Deixa aqui sua opinião nos comentários. Eu peço sua inscrição nesse canal e uma chance pra confiar aqui no nosso trabalho. Principalmente porque, infelizmente, uma boa parte do pessoal que assiste os vídeos aqui no canal não é inscrita. Então eu peço sua inscrição nesse canal junto com a ativação do sininho, que é muito importante. E também, galera, eu queria agradecer demais vocês que assistem, que são inscritos aqui, que sempre deixam um like, um comentário. Galera, muito obrigado. Saiba que vocês fazem esse canal, essa comunidade. Com certeza absoluta não existiria esse canal sem vocês. Vocês fazem tudo isso acontecer e ser possível. Então obrigado demais, galera. De antemão, eu já desejo pra vocês um Feliz Natal incrível com os familiares de vocês. Beleza? Valeu, galera. Se cuidem.